Passaram 16 anos desde 1990, e agora os tempos são outros, e é a dimensão popular do projeto New Age dos Enigma também. Após diversas experiências, Michael Creto decide avançar na junção da música de dança com cantos gorgorianos e cantos femininos franceses, resultando aqui o álbum de estreia em 1990, o qual, impulsionado pela música Sadness, vendeu 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e chegou a número 1 em 41 países. Michael Creto não era, contudo, um desconhecido do mundo da música. Foi ele que esteve por detrás de Sandra e do grande êxito Maria Magdalena. Ao longo da sua carreira, os Enigma registram vendas superiores a 30 milhões de cópias, e apesar de nunca mais terem repetido o sucesso do álbum de estreia, lançam agora o seu sexto CD de originais. A posteriori, editado em finais de setembro de 2006, conta com 12 temas dentro da toada sonora habitual. A primeira amostra promocional chama-se Goodbye Milky Way, entre diversas frases enigmáticas que percorrem todo o CD, a afirmação It's time to go away, permitem-te ver que este será o último trabalho dos Enigma.